Olá, confira agora as notícias da semana da Câmara Municipal de Santa Maria. No dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, a Câmara realizou a entrega da comenda Zélio Fernandino de Moraes. Os agraciados foram o Baba Loricá Augusto César de Oliveira, o Baba Loricá Sidney Ribas Duarte e a Ialoricá Silvia Lemes. A comenda, que leva o nome do precursor do surgimento da Umbanda no Brasil, é destinada às pessoas que se destacaram ao longo de suas pregações. A obra, contemplada com a Lei do Livro de 2018, foi definida pela Comissão Julgadora. O Memorial do Colégio Manuel Ribas de Maria Helena Nascimento Romero foi a obra escolhida. O lançamento deverá acontecer na Feira do Livro de 2019. Na sessão plenária da última terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que disciplina a concessão por pensão por morte. A nova redação prevê que a pensão somente será concedida de forma vitalícia quando o cônjuge do servidor falecido tiver, no mínimo, 44 anos. As denúncias sobre a falta de estrutura adequada para o funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, o DMT, seguem sendo investigadas pelos vereadores. No dia 22 de novembro, a comissão que acompanha o tema na Câmara ouviu o Superintendente de Trânsito e Transportes da Coordenadoria de Trânsito e Mobilidade Urbana, Silvio Souza. Na próxima reunião, os parlamentares irão receber os servidores do DMT. Um grupo de moradores da ocupação localizada na Vila Oliveira pediu apoio da Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais. Cerca de mil famílias que residem na região não contam com abastecimento de água, de luz e de saneamento básico. Os vereadores irão mediar uma reunião com o Superintendente de Habitação do município para tratar do tema. Os vereadores, integrantes da Comissão de Saúde, fizeram uma visita ao Hospital Regional no dia 22. A comissão conheceu as instalações do Ambulatório Especializado em Hipertensão e Diabetes e foi recepcionada pelo diretor administrativo do hospital, Elvis Prestes, e pelo médico, Nery Martins Neto. Mais um servidor do quadro efetivo foi empoçado. Erickson André Friederich, editor de áudio e vídeo, recebeu a posse do presidente da Câmara, vereador Alexandre Vargas, no dia 22 de novembro. Erickson foi aprovado em concurso realizado em abril de 2016 e entrará em exercício no dia 3 de dezembro. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook, Youtube, no canal 18.2 na TV Aberta e no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania.